Fala pessoal, tudo bem? Por conta da pandemia, a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da declaração de imposto de renda pessoa física para o dia 31 de maio. Então é importante que você não deixe para a última hora. A Receita Federal espera receber cerca de 32 milhões de declarações e até agora, segundo informações do site da própria Receita Federal, foram entregues pouco mais de 17 milhões. Então, um pouco acima da metade das pessoas que estão obrigadas a enviar essa declaração, já o fizeram. Então não deixe para a última hora, organize seus documentos e faça a declaração dentro do prazo para não incorrer em multas. Importante lembrar que quem está obrigado a fazer essa declaração? Você que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,00 está obrigado. Se você recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40.000,00, também está obrigado. E se você tinha patrimônio acima de R$ 300.000,00 no dia 31 de maio de 2020, também está obrigado. Lembrando que esse ano tem um detalhe. Se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,00 e recebeu o auxílio emergencial, você também está obrigado a declarar o imposto de renda. E nesse caso, você vai ter que devolver o auxílio emergencial recebido. Fique atento a isso para você não ter problemas junto ao leão. Ok? Um abraço. Fique atento a isso para você não ter problemas.